E aí, tudo bem com você? Ontem eu postei um vídeo, mano, então eu já vou deixar o card aqui, se eu não me engano é aqui, pra você dar uma olhadinha. Se não foi aqui, é aqui. Então, mas o card vai estar, o card vai estar. Eu tinha falado dos resultados e tal, então vai lá dar uma olhada. E ontem também já teve um jogo do Havaí e Botafogo, coisa que não deu pra comentar, que é, tipo, eu tinha feito um parâmetro, talvez, um possível talvez do Havaí sair, mas o Havaí não vai sair da zona de rebaixamento, pelo que eu tô entendendo. Então eu vou comentar aqui o jogo de ontem com vocês, eu vou colocar o videozinho aqui, vocês vão ouvir um pouco minha voz, um pouco da narração e plá, e vamos junto, beleza? Então é isso, fica de olho no vídeo e vamos comigo. Sim, o seu ruim do Nacional Brasileiro, no Nilton Santos, e você do Rio de Janeiro, a pita, Sávio Pereira Sampaio, começa no Nilton Santos. Cobrança do Léo Valência, essa bola na área, o toque de cabeça pra fora. Bom, o jogo já começa com uma jogada de cabeça, que não foi muito efetiva, ela foi pra fora, então vamos seguir o jogo. Por infelicidade do lance, acabou rolando o gol contra do Talherme, que é o número 14, velho, foda, foda. Gol! Do Botafogo! Passagem do Pedro Castro, tenta o lançamento pro Jonantan, essa bola vai cruzando a área, saída do Gatito Fernandes. Fez o corte, já saiu da marcação, olha essa bola, foi... Essa defesa foi sensacional. O Platini! Evitar a saída... E o Havaí segue sem nenhuma efetividade, velho, chutando meio que num aleatório pra ver se faz alguma coisa. Já se assentou, Igor Cássio corta a luz, a inversão pro Juan não chega da bola, pra fora! Ninguém define, ninguém decide, e o Botafogo a partir de um erro do Havaí. Vem o Havaí, tenta o cruzamento, faz o corte dentro da área, Caio Paulista bateu de pé esquerdo do Gatito, o rebote Caio Paulista, Joel Carly! Gabriel não tira, Caio Paulista pega a sobra, tenta mais uma vez. Gabriel, olha o Caio Paulista tá esperando ali na entrada da área, vai pro chão, não... Cobrança é do João Paulo, pé direito, fez o levantamento, a bola mais aberta, subiu... O Alex Santana, o toque de cabeça do Alex Santana... Transição, a equipe do Havaí, Vinícius Araújo girou, bateu, olha a sobra, o chute pra fora! A paciência do Havaí, de pé em pé, foi trocada... João Paulo, já autorizado, pé direito, coloca essa bola na área, Londerson! Foi com o Leal Valencia, Leal Valencia, demorou pra definir, rolou na entrada da área, pode vir! Ele se concentra, respira, lentamente, vai pra bola, pé direito... Bom, mano, e esse basicamente foi o jogo, então... O Havaí teve praticamente um domínio da partida em questão de estatísticas, é... Em questão de estatísticas, eles estavam iguais, só que quem foi mais efetivo no ataque... Na verdade, nem tanto no ataque, né? Um pênalti, um gol contra, não quer dizer uma efetividade no ataque... Mas quem teve maior efetividade na partida foi o Botafogo... E isso deu uma coisinha legal pro Botafogo... Dá uma distanciada da zona de rebaixamento, não é tanto, ainda assim tem o risco de cair na zona... Mas... Vai pra décimo quarto, e fazendo com que o Fluminense seja puxado pra zona de rebaixamento... Apesar de quase definir, esse Brasileirão ainda tá meio doido, mano... Então se você quer ter mais notícias sobre o Brasileirão, deixa o seu like aqui no canal... Se inscreve no canal também, a gente vai acompanhar cada detalhe fazendo meio que um react intercalado... Com algumas notícias do futebol, beleza? Bom, é isso, tamo junto, eu espero que você tenha gostado desse vídeo... Deixa o seu like e se inscreve no canal...